Muito bom dia, vamos iniciar o segundo painel desta conferência e eu gostaria de começar por agradecer o amável convite para moderar este painel e gostaria de agradecer ao presidente da APDC, o doutor Diogo Vasconcelos, e ao presidente do Congresso das Comunicações 2008, o doutor Jorge Vasconcelos. Queria cumprimentar os tantos membros do painel e a assistência. O título do nosso painel é Elucidativo, Call for Action, a STIC como parte fundamental da solução. E solução de quê? Solução para o problema, para o desafio das alterações climáticas, solução para o desafio do abastecimento de energia, solução para o desafio da competitividade da indústria europeia. Temos pela frente vários compromissos a curto, médio e longo prazo em relação às alterações climáticas. A curto prazo, a Europa vai cumprir aqui outro. Isto significa que a nível dos Estados-membros a 15, temos um compromisso de reduzir as emissões de CO2 de 8%, o que significa para Portugal poder aumentar as emissões de 27%, mas como ouvimos já hoje, já ultrapassámos este valor e, portanto, teremos que fazer um esforço acrescido até 2012 para cumprir Kyoto. Estamos neste momento a negociar o pós-Kioto, portanto o período para 2020 e a proposta da Europa para o período até 2020 é reduzir 30% das emissões. Como sabem, para este período intermédio, para esta data de 2020, ainda não há acordo global. Alguns países ainda não concordaram com estas metas quantificadas e obrigatórias para 2020, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, mas para 2050 há já um acordo esboçado, nomeadamente a nível do G8, em que os países industrializados concordaram com uma redução de 50% a nível do globo, o que significa, para reduzir 50% a nível do globo, que os países industrializados vão ser aqueles que vão ter que reduzir mais e, portanto, vão ter que reduzir cerca de 80% a 90% das suas emissões. Para que isto aconteça, temos que começar já. Temos que preparar o nosso futuro em termos de tecnologia, mas também em termos de comportamento, de comportamentos societais. como disse o presidente da Comissão Europeia, doutor Dorão Barroso, a organização da nossa sociedade e a STIC tem um papel fundamental em todos estes setores. O painel de hoje é exatamente respostas concretas de como as STIC podem contribuir de uma forma muito concreta, muito pragmática, para atingir estas metas a que a Europa se propôs. Em primeiro lugar, vamos ter como uma resposta vinda das políticas públicas. Linda Moparon, que é membro do gabinete da Comissária Regding, a Comissária para a Sociedade de Informação, irá falar sobre as recentes políticas europeias no domínio da STIC e a contribuição da STIC para a eficiência energética e para a resposta às alterações climáticas. De seguida, teremos o Luís Neves, que é presidente da Global Sustainability Initiative e responsável pela área do ambiente da Deutsche Telekom, que nos irá apresentar os resultados do projeto SMART 2020, Enabling the Low Carbon Economy and Information Age, com o objetivo de estudar a contribuição da STIC para uma sociedade de baixo carbono a nível global. E para terminar, o doutor Jair Jair Vasconcelos irá apresentar as principais conclusões de um projeto semelhante, portanto, este projeto SMART 2020, aplicado pela primeira vez ao caso nacional, ao caso português. Eu iria pedir aos oradores para não valerem mais que 12 a 15 minutos nas suas apresentações e iria já passar a palavra à Linda. Muito obrigada. Obrigada. Ladies e gentlemen, distinguished guests, I would like to thank the APDC for providing the opportunity to address all of you on a topic which is at the heart of the Commission's work, the fight against climate change, and ICT's role in supporting us in this challenge. As President Barroso reminded us earlier this morning, the European Commission is strongly committed to this task. With the adoption of an ambitious and far-reaching climate and energy package, we have taken the lead and called on our national governments to follow. In shorthand, we are talking about the 320s. We aim to reduce greenhouse gas emissions by 20%, increase the share of renewable energy in energy consumption to 20%, and improve energy efficiency by 20%, and do all this by 2020. Here we have no choice. Here we have no if we can meet these targets. Europe has to meet the targets if we want to protect the coming generations. But fighting climate change not only brings significant environmental benefits, it will provide unique business opportunities for thousands of European companies. This will be a test on Europeans' capacity to innovate, and I have no doubts that this test will be met. This week, it is more than likely that a new package of initiatives and proposals will be adopted by the European Commission to reinforce the key energy efficiency legislation. The provisions of the Energy Performance of Buildings Directive is going to be strengthened to apply to more buildings and to enhance the role of energy performance for heating and air conditioning systems. The Energy Labelling Directive is going to be revised to be applied to more energy-using devices in addition to household appliances. A directive containing a new labelling scheme for tyres should be proposed also to promote the market take-up of fuel-efficient tyres. And for further improvements of energy efficiency in energy supply, the Commission is also contemplating guidelines to facilitate the uptake of electricity generation from high-energy efficiency co-generation installations. And finally, to address the lack of necessary investments, new financing initiatives for energy efficiency, such as EU Sustainable Energy Financing Initiative, are already considered because they would also contribute to shield the EU economy against deteriorated financial conditions. The specific contribution of ICTs to energy efficiency will be flagged at the beginning of next year, when a European initiative will be tabled. I want to mention first some of Portugal's initiatives in this respect, and I'm delighted to say that Portugal's innovation achievements signpost the way ahead. You now host the world's largest solar photovoltaic farm, the world's biggest wind farm, and the world's first commercial wave farm that was mentioned by a previous speaker. As a result, you expect to generate more than 30% of your energy needs from renewable sources by our target date of 2020. That is extremely impressive and sets you as an example for other member states. And now you are turning your attention to ICTs, and I'm looking forward to reading the SMART Portugal, the SMART 2020 study that was launched, and that is on the contribution of ICT to energy efficiency. I think this is really a very good example for all member states. We know that ICT and ICT-based innovations may potentially be one of the most cost-effective ways of achieving the 2020 targets. But for this to become a reality, a policy framework is necessary. The European Commission is doing just that and is currently aiming to create this framework that will allow the energy-saving potential of ICTs to be widely recognized and exploited. With the right policy environment, ICTs can pave the way to a new revolution in energy efficiency. The production and use of ICT, as was mentioned previously, currently accounts for 2% of carbon emissions, but also 8% of electrical power consumption. ICTs are becoming ever more present. Their energy demands will continue to grow. We must take measures to ensure that their use increases, but that their footprint does not. More significantly, perhaps, we can use ICTs to increase energy efficiency across the whole economy to help reduce these other 98% that were mentioned, the 98% of carbon emissions. The opportunities for energy savings are clear and far-reaching. I would like to briefly summarize them and the challenges they represent. As regards the ICT sector itself, technological innovation, voluntary agreements of the sector, and competitive pressure are already improving energy efficiency. However, the use of ICTs and their resulting energy consumption will continue to grow, as I mentioned, to more than 10% of the electrical power consumption by 2020, unless additional measures are taken. And this is our first challenge, to reduce the footprint of ICTs themselves. The ICT sector must lead the way and lead by example. And, of course, second challenge, more significantly, ICTs can contribute to improved energy efficiency across the whole economy and thus help reduce those other 98% of carbon emissions. using ICT in monitoring and processing information derived from sensors to display, control, and even automate energy use can lead to significant savings in heating and lighting of buildings, in public lighting, in manufacturing, transport and logistics, and in the distribution of electrical power. As it turns out, ICTs potential to achieve energy savings is still far from being fully exploited. So this is our second challenge, as I mentioned, reducing the footprint of other sectors through ICT-enabled energy efficiency gains. ICTs can also stimulate changes towards business models, working practices, and lifestyles that are inherently more energy efficient. We are aiming here at what we call the structural changes, which are in fact changes in approaches and habits. For example, the Internet makes it possible to substitute physical products and processes with digital ones, the so-called dematerialization, wider use of e-commerce, e-governance, and video conferences would save about 1 to 2% of total energy use worldwide by 2020. but changes in behavior either by businesses or individuals are unlikely if the advantages are not clearly spelt out. Our third challenge is a move to new ICT-enabled business models, working practices, and lifestyles. In order to get there, we have made intensive efforts to gather relevant data and analyze the results. Firstly, via a public consultation, which the European Commission launched in May, and this consultation was launched on the basis of a communication that sets the scene for this issue of ICT for energy efficiency. We got 400 replies, some 50% of which were on behalf of organizations, on two main issues. Which sectors stand to benefit most from ICT-enabled improvements, and what sort of measures could the commission usefully implement? So that was our first move. Second, we created ad hoc advisory groups of stakeholders, which are just delivering their final report. These groups reported on trends relating to ICTs and energy efficiency, in their respective industry sectors, and provided quantitative data. It should also, these groups should also identify possible measures that could be taken to accelerate existing trends. And here I must salute today's APDC initiative that shows that the market is behind this issue, and shows the potential developments that exist. Bringing sectors and people together is essential to bringing about the solutions we wish to reach. Our third step is a study on ICTs for energy efficiency that was commissioned by the European Commission. And this should provide informative and quantitative information on the three opportunity domains I referred to earlier. On a political level, the European Parliament is actively contributing to the creation of this policy framework. It is currently preparing a resolution on the basis of our May communication. And we are very grateful to this constructive interaction so far and look forward to the Parliament's input. Work is still ongoing. Therefore, it would be premature to present to you firm conclusions today. Nevertheless, from the dozens of reports, studies, and material that have been analyzed over the last year or so, and the gathering and comparison of widely differing figures for energy savings and carbon emissions, even for ICT itself, I do think we can safely draw two conclusions. The first is that there exists a real information deficit in the energy efficiency field. What cannot be measured cannot be managed. Making energy and carbon footprints visible, transparent, comparable, and measurable is one of the key preconditions for meeting our targets. We have to be able to measure the progress we make. Another conclusion we can also draw, and this has also already been mentioned by a previous speaker, is that in order for the enabling role of ICTs to be fully exploited, people, administrations, and businesses, but also buildings, vehicles, energy supplies, need to be connected to the Internet with rapid, quality, and reliable connections that can be either fixed, fiber, wireless, or transit via the mobile phone. This is an essential prerequisite for any enterprise of this nature to function properly and on a wide scale. So we need a wide-reaching communication infrastructure that covers the whole territory. We also need available spectrum to provide the related services. Ladies and gentlemen, the development of the technologies that will enable us to foster new behavior will have as a result an economy and a society that are more compatible with the limited resources of our planet. We'll be getting closer to a certain sustainability in the field of energy. Climate change and energy efficiency issues will be with us for some time. Achieving greater energy efficiency is a simple necessity. It will be especially critical so long as we depend on non-renewable resources for the greater part of our energy needs. The ICT sector has a key role to play. Of course, it cannot achieve the expected results on its own. New working partnerships will need to be established on the supply side with the energy sector and on the demand side with progressive businesses and in particular cities and their citizens. With the appropriate policy framework, we can save energy and money and generate new competitive advantages. It is clear that ICTs offer a way to modernize the European economy, leading us towards a future where technology and society will be better attuned to the needs and where innovation will create new opportunities. The European Commission is now identifying concrete measures to remove barriers and to facilitate and encourage the widespread deployment of ICT and ICT-based innovations. We will present together with a second communication recommendations for action addressed to governments, industries, and citizens. They will complement the wide range of measures on energy efficiency which the Commission has already adopted. I wish now to finish my presentation with an open invitation from Commissioner Redding who will be hosting in Brussels a high-level event on the subject of ICT for energy efficiency next March under the Czech presidency. It will provide once again visibility for the energy efficiency potential of ICTs and for the measures the Commission will have adopted this recommendation I mentioned and how to ensure that this potential is achieved. I hope we have a very successful event. Thank you for your attention. Thank you, Linda. And we'll ask now Luís Neves for a fazer a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde. Queria agradecer em primeiro lugar ao Sr. Presidente da APDC e também ao Sr. Presidente do Congresso da oportunidade que deu à Global Sustainability Initiative de apresentar o estudo SMART 2020. Eu já disse na minha introdução ao estudo que estou extremamente orgulhoso e insatisfeito com esta iniciativa primeira iniciativa na sequência do estudo global feita em Portugal que penso que aliás os resultados portugueses vêm confirmar em grande parte os resultados do estudo global. Eu ia apresentar o estudo global mas também queria deixar aqui algumas notas. A primeira é a seguinte é que 50% de redução em 2050 não chega. Não chega. E esta nota é uma nota para todos nós enquanto cidadãos enquanto consumidores e é uma nota para os decisores políticos que têm de avançar mais rápido na questão relativamente às questões climáticas. E portanto para lá da call for action eu diria que é time for action. Brevemente relativamente ao estudo em junho do ano passado ou maio saíram dados avançados pelo analista Gartner que dizia bom o footprint do setor ICT são 2% nós na nossa organização no Global Sustainable Initiative pensámos bom mas o que é que é isto comparado com os 98% nós temos um footprint toda a gente tem footprint qualquer cidadão tem o seu footprint nós não abdicamos digamos das nossas condições de vida e trabalho dos nossos pequenos prazeres a questão está em saber quem é que é parte da solução que setores de atividade é que podem ser parte da solução e portanto com base digamos neste número do Gartner nós pensámos que valia a pena fazer um estudo independente um estudo credível que avaliasse por um lado ou confirmasse por um lado o footprint do setor ou a pegada do setor por outro lado que visse quais é que são os potenciais que o setor das tecnologias de informação podem trazer em relação a outros setores de atividade e finalmente que avaliássemos digamos em termos económicos qual é que é o valor relacionado com essas oportunidades portanto o estudo que nós fizemos concentrou-se nestas três áreas e como já disse fizemos um estudo contratámos um consultor a McKinsey e juntamente consultámos um organismo independente baseado em Londres que se chama The Climate Group que acompanhou o estudo perto e cujo objetivo era dar credibilidade ao estudo portanto nós não queríamos de forma alguma que se dissesse que isto era um estudo encomendado pelo setor das tecnologias de informação para mostrar que nós somos bons e que somos só parte da solução digamos o estudo olha para várias áreas de atividade aqui o meu coisa não funciona muito bem temos aqui para várias áreas de atividade nós numa fase inicial avaliámos ou identificámos 13 áreas onde há potenciais enormes de redução de emissões de CO2 analisámos em termos de oportunidade de mercado e também em termos de acesso à informação disponível e depois concentrámos-nos em quatro áreas a que chamámos os quatro Deep Dives que foram Smart Buildings portanto edifícios Industrial Optimization Smart Grid e Efficient Logistics digamos estas são as quatro áreas em que o estudo se concentrou e como eu já disse trata-se de um estudo global bom o que é que nós descobrimos descobrimos que a nossa pegada vai continuar a crescer já foi aqui dito pela senhora Linda Mopper onde que até 2020 que as emissões vão continuar a crescer os consumos de energia vão continuar a crescer é natural que continuem a crescer porque se houver mais aplicações mais desenvolvimento mais investimento em ICT mais digamos aplicações na China na Índia a nossa pegada vai crescer naturalmente 2 para 3% mas as boas notícias são que os impactos e as sinergias que nós vamos conseguir com esta digamos com mais investimento e mais utilização de ICT é que nós vamos reduzir emissões noutros setores e calculamos que essas reduções são da ordem dos 15% ou seja nós podemos contribuir enquanto setor das telecomunicações e da informação para reduzir 15% as emissões globais em 2020 se pusermos um valor digamos nestes 15% estamos a falar no valor da ordem dos 600 700 bilhões de dólares de oportunidades não só para o setor das tecnologias de informação mas também para os outros setores que já mencionei portanto Smart Logistics Grid Edifícios e o setor automóvel há aqui uma questão que é clara as emissões globais correntemente são da ordem dos 40 gigatones e elas vão crescer até 2020 para 52 gigatones portanto estes números e este crescimento mostra que estamos verdadeiramente perante um problema que nós temos de fazer face o mundo se continuar a comportar-se da mesma forma com o mesmo tipo de comportamentos vamos ter sérios problemas o setor ICT pode reduzir substancialmente estas emissões de CO2 nós calculamos os tais 15% nestas quatro áreas de atividades mas se olharem para este gráfico há outras potencialidades que os setores da ICT podem proporcionar que estão ali mencionadas aqueles 14.1 que são relativamente às outras áreas que nós não analisamos digamos no âmbito deste estudo que vamos analisar numa fase posterior ou seja o setor ICT poderia reduzir grosso modo até 2020 cerca de 22 a 25% das emissões globais estas são notícias extraordinárias aqui neste gráfico os valores para aquilo que nós chamamos na área da desmaterialização ou virtualização o setor ICT tem potenciais para reduzir 0,5 gigatonos de emissões de CO2 e no setor das eficiências portanto eficiências relacionadas com outros setores de atividade podemos reduzir até 7,3 de gigatonos de CO2 novamente se pusermos um valor neste gráfico tem um valor calculado para cada uma das áreas em bilhões de euros e portanto aquilo que nós chamamos de enabling opportunity são digamos por um lado os 623 ou 700 bilhões de euros mas por outro lado nós próprios também se se formos mais eficientes nós também podemos reduzir a nossa própria pegada e temos também aí uma business opportunity eu falei logo de início na questão do 50% em 2050 que não chega eu há coisa de dois meses tive um convite do Príncipe Carlos eu faço parte de uma iniciativa que chama-se o EU Corporate Leaders Group e o Príncipe Carlos digamos lidera esta iniciativa e convidou-me juntamente com mais um conjunto de pessoas da área de business community e também convidou o Sir Nicolás Stern e convidou o Professor Schnell Uber que é um cientista de grande renome e que é conselheiro do Presidente Barroso e também da Schessler Merkel na Alemanha e ele fez uma apresentação que me deixou terrificado eu só trago aqui um slide a apresentação dele chamava avoiding the unmanageable e o slide que ele apresentou é este relativamente a 2016 ou seja se nós não mudarmos os nossos comportamentos até 2016 Berlim Amsterdão Londres Estocolmo e naturalmente cá embaixo no sul Lisboa vão ficar cobertos de água não há digamos esta é a realidade que nós temos de ter bem presente na nossa cabeça e portanto este não é nenhum cenário catastrófico isso são dados científicos que estão a ser analisados e que foram apresentados nesta reunião e portanto nós temos de fazer face ao problema e temos de ver quais é que são os setores que podem fazer face a esse problema qual é que é o challenge global por um lado temos 52 gigatonos de CO2 e sabemos que a Comissão Europeia já foi aqui dito tem metas a atingir até 2020 eu acho que essas metas não são suficientes é a minha opinião pessoal nem são suficientes até 2020 nem são suficientes até 2050 e se nós traduzirmos essas metas para o setor ICT o que é que quer dizer quer dizer que nós para estarmos dentro dos parâmetros da União Europeia da redução dos 20% temos de ser 73% mais eficientes e este é também o nosso challenge quer dizer nós não podemos só dizer sim somos parte da solução podemos reduzir 15% das emissões globais temos de pensar que nós também enquanto setor temos um challenge temos um desafio à nossa frente e temos de reduzir as nossas próprias emissões neste slide perdão o slide não apareceu muito bem falta ali uma parte neste slide nós analisamos quais é que são as áreas em que o setor ICT pode introduzir eficiências a apresentação está disponível no site APDC naturalmente que para nós conseguirmos isto há implicações é preciso mais inovação é preciso novos modelos de negócio é preciso que nós mudemos radicalmente a nossa forma de trabalhar os nossos comportamentos é preciso alterar os estándares que nós temos há uma grande proliferação de estándares é preciso mais harmonização nesta área e portanto nós enquanto setor das tecnologias de informação das TIC temos de continuar a desenvolver as chamadas enabling opportunities nós no GESI enquanto organização lançámos este estudo mas ao mesmo tempo dissemos bom este estudo é importante mas também nós enquanto empresas temos de como se costuma dizer walk the walk and talk the talk ou seja nós temos de responder a este challenge enquanto setor das tecnologias de informação senão não temos qualquer credibilidade não basta dizer aos outros se senhora vocês têm aqui uma oportunidade com a ICT nós próprios temos de realizar as oportunidades e temos de walk the walk and talk the talk portanto digamos o meu apelo é que nós usemos essas oportunidades que aproveitemos aproveitemos digamos a força do setor para para responder a este grande desafio que são as questões climáticas temos de reduzir as nossas eficiências temos de também focalizar nas ou focalizar as nossas atividades nas economias emergentes temos de continuar a trabalhar com outros setores de atividade para conseguir as sinergias este estudo chama-se Smart 2020 porque porque nós neste slide mostramos qual é o processo de transformação ou seja standardize monitorizar monitorizar ser accountable repensar o modelo e transformar e portanto daqui vem o nome Smart 2020 mas este é o processo que nós propomos para se conseguir os objetivos e para que o setor das tecnologias de informação representem uma Smart Opportunity nós podemos com outros setores de atividade conseguir eficiências e conseguir responder ao grande desafio das alterações climáticas temos de trabalhar de uma forma séria e temos de também ter um quadro político e económico que permita ao setor ICT desenvolver as suas potencialidades portanto eu termino como comecei é tempo para a ação time for action e portanto temos de avançar muito rapidamente porque senão vamos ter um problema muito maior mais cedo do que aquilo que nós pensamos muito obrigado pela atenção